E aí, mano, vou publicar o meu livro aqui, cara, porra, depois de todo o trabalho, fiz tudo sozinho, toda a publicação, daí aqui é a plataforma do Youbook, aí agora vai passar por umas revisões e vamos ver, ó, tocou ali, agora é, agora é torcer aí pra passar na aprovação.